Oi, professora, tudo bem? A mãe, a mãe não, eu não, assim, você, professora, sem você, professora, eu não consigo aprender bem. O áudio do jovem estudante do primeiro ano do Rio Grande do Sul para a professora viralizou e emocionou muita gente na última semana. Me desculpe de incomodar agora, mas só que eu queria falar para a senhora isso. Desde que as redes de ensino de todo o país tomaram a decisão de suspender as aulas presenciais por conta do novo coronavírus, relatos de pais, professores e alunos começaram a ganhar destaque nas redes sociais. São tantos relatos, a gente, eu pensei, a gente podia criar uma plataforma que pudesse reunir tudo isso como uma memória desse momento e que a gente pudesse refletir, estudar e não deixar que esses relatos se percam. Para compartilhar essas e outras histórias, surgiu o projeto Escola em Quarentena, um registro antropológico de memórias educacionais. Por meio de um grupo no Facebook, mães, pais e educadores são convidados a enviar narrativas da vida cotidiana sobre os impactos na educação durante a pandemia do Covid-19. A iniciativa é da Juliane, em parceria com as pesquisadoras Kelly Schmigel e Mana Lucena. Nesse primeiro momento, é coletar essas narrativas, é ouvir as pessoas, ouvir como as pessoas estão passando por esse momento na relação com a educação. E é possível a gente olhar e comparar. Tem narrativas de um determinado lugar que são diferentes de outro. Tem algumas mães que passam de uma forma mais leve, tem mães que estão passando por um processo mais difícil. Essa parte linda da proposta, você enxergar diferentes posicionamentos sobre a mesma situação. Todos nós estamos juntos passando pela mesma situação e cada um, no seu papel, vivenciando isso de formas muito diferentes. A maioria dos relatos demonstra uma série de dificuldades de adaptação ao ensino remoto. Para os mais novos, a criação de vínculos afetivos por meio das plataformas virtuais se torna um grande obstáculo para o aprendizado. As crianças da escola pública estão tendo aulas genéricas, com professoras totalmente desconhecidas, se colocando nessa situação, tendo que ouvir vozes e jeitos de falar e outros assuntos, os próprios conteúdos, de uma pessoa completamente desconhecida. Então, eu acho que o que mais as crianças vão querer depois de tudo isso é, meu Deus, não quero saber de computador, não quero saber de celular, nunca mais. Eu quero minha professora, eu quero o abraço dela, eu quero contato, eu quero encostar nas pessoas, enfim. Por outro lado, essas condições excepcionais também podem indicar novos caminhos para a inserção da tecnologia na educação dos estudantes. Usavam a tecnologia quase só como consumidores. E era só o WhatsApp, tinha alunos que não sabiam usar e-mail. E aí, esse momento trouxe o aprendizado tecnológico, exigiu que esses meninos também se aprofundassem. A gente não pode perder de vista que nós não estamos ali ao reunir aquelas narrativas esquecendo de quem a gente não está alcançando. Talvez, no futuro, a depender dos desdobramentos que esse esforço de acervo que nós estamos fazendo possa ter, é conseguir chegar nessas outras narrativas dessas pessoas que estão, nesse momento, completamente desconectadas das suas comunidades escolares, porque não tem a ponte tecnológica para fazer essa conexão. Nesse cenário novo para todos, os relatos compartilhados, muito mais que histórias, podem ajudar a pensar as relações, clarear caminhos, ter ideias e seguir em frente. É no espaço da escola que as pessoas estão buscando respostas. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a essas relações e aos afetos que estão sendo mobilizados, para que a gente possa pensar conteúdos e ações que respondam a isso. Obrigada. Obrigada. Obrigado.